Olha só no que deu aquela invenção, um saidão de festa junina. Lembra? A gente falou muito disso aqui no meio do ano. Um bandido com ficha suja, mais suja que pau de galinheiro, cometeu 11 crimes desde que saiu pra dançar quadrilha. Pra dançar quadrilha, pelo jeito o peixe foi montar quadrilha. Agora só falta ele chorar pra sair também, pra ver o papai Noel. É o que tá faltando. O nosso mineiro tem os detalhes, então foi o Rodrigo Lemos, pode botar aqui na tela. Ele disse que a especialidade dele são furtos e residência. Se no meio do caminho aparecer o morador, ele tá armado e o crime evolui para um roubo. Uma tentativa de homicídio, duas tentativas de latrocínio, furtos, receptação, roubos. Essas são algumas das passagens do criminoso que fez essa afirmação. Marcelo Dênis Farias da Silva foi identificado como sendo um dos autores de um roubo que aconteceu no dia 1º de agosto aqui no Lago Norte. Uma das moradoras estava saindo de casa quando foi surpreendida. Logo depois eles renderam o irmão dessa moça e em seguida ele tava acidentado, né, ele tinha feito uma cirurgia. Depois eles renderam a mãe desse rapaz, que é uma senhora de idade e uma criança de 9 anos. Logo depois chegou o pai da família, que era um senhor de idade também, e ele foi rendido e colocado na mesma situação. Depois de render todas as vítimas e amarrá-las em um quarto, os dois criminosos pegaram tudo o que queriam, colocaram dentro do carro da família e fugiram. A equipe da Nome DP, em parceria com o agente do DOE, conseguiu localizar uma casa que servia de depósito de produtos de furto e roubo no Jardim ABC. Nessa casa foram encontrados todos os objetos subtraídos dessa residência do Lago Norte e também outros, referente a oito ocorrências. Depois que a polícia conseguiu identificar o local onde os criminosos guardavam os produtos roubados, eles fugiram. Só que Marcelo não parou de agir. Foram pelo menos mais três crimes, sendo que entre eles um roubo em Santa Maria e o último no dia 27 do mês passado em Arniqueiras. Nesse dia, os policiais de P33 iam cumprir o nosso mandado de prisão, só que eles acabaram fazendo uma prisão em flagrante, que foi do crime de P21, de Arniqueiras, de roubo a residência também. Ou seja, ele cometeu, depois do saidão da festa junina, 11 crimes entre furtos e roubos em residência. Mesmo com tantas passagens pela polícia, Marcelo, que estava preso, foi beneficiado com o saidão de festa junina. A polícia acredita que depois da saída dele, até hoje, foram pelo menos 11 crimes que ele cometeu. Ele cometeu mais 11 que a gente sabe, fora o que nós não sabemos, que provavelmente vão aparecer. Ele está preso, só que a investigação continua. A investigação continua, porque nós temos um outro autor para identificar. DF Alerta é muito mais conteúdo.